Onde que vocês vão cair, mano? Não vi. É um negócio azul. Um rosso, velho. Rossozó que é bom, mano. Mas não cai no... Não foi sentido do avião, não? Não. Foi pro lado. Pra direita do avião. Deve vir gente pra lá, porque não era muito longe, não, mano. Problema, não. Já ganhamos a gente pra morrer agora eternamente aqui, que eu nem... Nem esquento a cabeça, mano. Caralho, velho. Que porra que foi aquela, moleque? Ih, tem um time indo pra lá. Agora não sei se saindo pra escola. Ô, Hiro, o Thiago Maia pediu um salve aí, mano. Thiago Maia? É. Salve. Não vai fazer não, Lucas. Pode ficar sossegado, mano. A aposta é quantas que o Didi vai fazer, galera. 1, 2, 3, 4, 5 ou 0 é o número 6. Não, mas eles vão cair pra escola, Hiro. A gente vai cair lá na cidade ali, ó. Pra esquerda. É, não sei. Mas tem um cara indo pra lá. Os caras falaram que já teve um que morreu, um idiota. É os caras que caem no conglomerado de todo mundo, velho. Mas tem nego que cai de queda, morre de queda, Bruno. Você acredita, velho? Não sei como, mas... É bizarro. Ih, vai, tá tendo um time lá pra... Nossa, é melhor a gente abortar e cair nesse pântano aqui, mano. É, vem aqui, vem aqui. Vamos na lagada aqui, ó. Tem um cara só. Mas tem nego caindo aí também. Tem nego caindo primeiro que a gente ir, mano. Putz, então vamos... E lá também, lá já caiu, velho. Mano, bora pro outro lado da rua aqui então, ó. Lá pro outro lado, naquelas casas ali, ó. Aquelas quatro casinhas ali do outro lado, ó. Marquei o amarelo, marquei o amarelo. Ó, ali do outro lado. Quem não conseguir, cai e sai correndo, velho. Sai, vai e sai correndo. Se pá, dá até pra gente lutear Jorge Paulo ali, ó. Jorge Paulo já tinha gente caindo lá. Ah, então a gente não vai lutear nada. Jorge Paulo era mais de caminho do que aqui, mano. Ah, é? Não, eu não vi o caminho do avião, mano. Não sei não, Opala. Vocês conseguiram cair? Caí. Tô caindo aqui na rua. Eu vou ter que ir correndo igual o Forest Gump nessa porra agora, velho. É, mas, pô, a gente podia ter caído numa lagada ali, pô. Só tava um cara caindo lá. Ah, eu falei mesmo. Falaram que já tinha gente caído lá? Eita, pô. Ó, tem um barquinho aqui, mano. Dá pra dar um rolê de barco. Boa noite, Luizota. Como funciona esse negócio de bits? Você compra através do chat aí e faz doação na live. É como se fosse uma doação em dinheiro mesmo. Ah, eu vou cair pra direita aqui, ó. Opa, achei uma M416 aqui. Caralho, eu tô afundado. Como que levanta a cabeça? Olha pra cima. Mira pra cima. Caralho, mano. Mentira, eu quero entrar no barco. Caralho, mano, caramba. Quanto tempo que eu não vi um desse. Quero entrar no barco, aí. Bora. Ah, e tem um chevetinho aqui, Marial. Que eu vou levar aí pra gente. Tem um barco, mano. Chevette aqui. Já vou estacionar ele ali, ó. Ah, eu tô indo pra cá, ó. Ô, se alguém... Aqui é safe, mano. Galera, se alguém tiver um choke aí, pega pra mim, por favor. Choke? Choke é o negócio da 12 lá, aqueles cinza. Da 12. Pra que que serve? Já descobriu pra que que serve isso? É pra... Uma é pra carregar... É pra carregar mais rápido. Ah, é como se fosse o cook draw lá, então. Yes. Só que tem que combar com as duas paradinhas. Tem que combar o cintura e o pão aí, galera. Aqui eu não tenho nada. Eu tô mais pelado que... Ó, aqui tem outra 12, ó. Aqui tem outra 12, mano. Caramba. E uma SKS com uma 2X. Ó, aqui em cima tem... Aqui em cima tem um Geli. Ó, aqui em cima tem um Geli, uma AK e uma M416, hein. Não vou pegar nada aí pra quem quiser vir pegar. Mas não pega tudo não, hein, mano. Divida essa porra aqui, hein, galera. Dá pra... Tem duas armas aqui, ó. Dá pra dois nego vim aqui pegar. Cada um pega uma arma e já tem... Vai ficar equipado já. Eu tô de SKS. Dá uma arma aqui, ô. Tem dois coletes 2 aqui nessa casa aqui, velho. Eu quero uma. Tá aqui, ó. Tá aqui. Só entra aqui. Ô, Didi, dropa aí o... O choke. A arma tá lá em cima, mano. Alguém vai querer a M416, AK lá, ó. O Didi foi lá pegar uma. Eu vou querer, lógico. Eu vou pegar a AK, mano. Porque eu fico só com 762. Vou deixar aqui a M4 aqui pra... O que é? Cadê o bagulho aí, Vini? Tá lá na casa do Didi, mano. Tá aqui, na casa escutou. Ué, cadê o colete 2 aqui, querido? Ué, Bruno falou que tinha dois coletes 2 aqui. Só tinha um colete 1, ó. O outro eu vesti. Tá lá em cima. Não, dois tá lá em cima. Lá em cima? É. Ô, Rira, você pegou, mano? Peguei o quê? Eu tô longe de vocês aí. Ué, mano, cadê o colete 2, carai? Ah, tava no chão lá em cima, mano. Sobe a escada bem na sala. É, colete 1, mano. É, colete 1, Bruno tá chapadão. É, 1? Ah, eu quero dois. Não vou pegar, eu quero, mano. Não, já peguei, pô. É que ele falou dois, eu fiquei procurando dois. É porque o dois eu vesti, eu acho. Tem que pegar umas balas de... PM-16. É, mano, acho que é melhor a gente... A gente entrar no barco e irra pra fora. Não, barco não, barco não, barco não, barco não, barco não. Não tem como ir pra lugar nenhum de barco. Vou ver o barco à toa, velho. Galera que tá chegando aí no canal, mano, seja bem-vindo aí, quem quiser... Seguir o... Ó, tem... Ó, putz, cara. Alguém quer um main no 416? Eu vou dropar, mano, não vou ficar com ela não. Eu não quero, não. Eu... Vem cá. Eu queria uma holográfica. Não, tem bala aqui também, pode vir. Ah, bala depois você não dá. Não, tem aqui, mano. Vem cá pegar, já deixei aqui. Já entrei no carro, já entrei no carro, cara. Mas não dá pra pegar a arma, querido. Tá aqui, ó, cara. Eu troquei de arma. Você vai ter que vir pegar. Tô indo aí, tô indo aí. Lá em cima lá, Bruno, vá lá. Eu tô sem capa ainda, que bosta. Tem nenhuma holográfica aí não, sobrando? Ou laser, qualquer coisa? Não. Alguém tá de ump? Eu não. Eu tô. Não, eu tô de microus. Cuidado que a zona é vermelha, hein. Vambora? Ô, Igor Reis, pra ver live múltipla, mano, é multitweet.tv barra canal VGames barra Playhard barra de dgpx, mano. Só digitar isso aí, vai abrir as três lives. Só me xzdr, é nóis. Isso aí, compensa ali, naquelas casas ali, mano? É, né? Ninguém defende ele, não. Aqui em casa, mano. Ali, ó. Tá vendo ali, ó, em frente. Tô indo pra onde? Essas casinhas aqui, ó. Porra, vou lá na segunda, né, então. Preciso de um capa, mano. Se alguém achar um capa aí, grita nóis. É, um colete nível 1 aí, pode me avisar também. Caramba, bem bosta. Bem bosta mesmo. Não tinha nada aí não, Didi? Lixo de casa, mano. Lixão, lixão. Peguei só um pacote de 762 que eu não vou usar. Não, tem nada aqui, Bruno. Nem entra, velho. Nem entra, que putz, tá horrível. Horrível. Oxi. Vamos sair fora. Ó, vamos ali onde... Você já foi nas duas ali, Hiro? Em cima? Foi. Ó, dá pra ir pegar o Hiro e ir nessa casa que eu marquei, ó. Vai lá. Pega o Hiro e vai lá na outra casa, lá na ponta. Bora. Os caras, putz, os chevetes soltam um poeiral, mano. Olha isso. Não, já vai direto, pô. Tá não, Victor. Não amarelo então, Vini? Não, tá faz tempo. Não, mas pega o Hiro primeiro ali, carai. Não, pega depois, pode ir direto. Ah, então beleza. Vambora, então. Ai, supressor aqui tá... Ô, Lai, mano. Você não entra às 10 e meia? Cadê? Cadê eu entrando às 10 e meia? Boa, boa. A gente sempre fala, né, cara? É, a gente conhece. Às e meia é três da manhã. A gente tá aí. Eita, no campo de tiro, mano. Valeu, Marcelão. Salve, querido. Mas não era essa daí, não, mano. Era ali. Mas pode ser aí, vai. Desce aí mesmo. Vai, aproveita aí. A gente vai descer, mas será que não... Não, deixa o carro aqui, ó. Deixa o carro aqui e a gente desce lá. Calma, eu vou descer mais aqui, ó. Tem que ir logo, mano. Tá fechando já. Deixa o carro aqui. Aquelas casas que ficam ali em volta é esse aí, mano. O que eu vou fazer? Desce aí, Bruno. Eu vou lá na... Vou lá no... Bunker. Ei, meu Deus. Chevette, que doideira, hein. Pneu todo careca aí. Alguém tá com sniper? Não. Eu tô com a SKS. Com a SKS? Hum? Tem um supressor aqui pra você. Pô, moleque. Caralho, Bruno, tá sem capa também, mano. Tá de trás de mim, mano. Tô pelado aqui. Você tá revindo roubar meu loot ainda? Ô, Bruno, você tá indo nos lugares tudo errado pra loot, cara. Fica tudo aqui em cima, ó. Eu nunca vim aqui, porra. Só achei a mira laser aqui, magrel. Nossa, aqui tem bala pra caralho, mano. Depois você quiser 5, 5, 6. Putz, cara. Aqui tem muito 5, 5, 6. É, engraçado. Mas eu acho que passaram nesse bunker aqui, mano. Não, aqui não passaram, não. Ah, não passaram, não. Tá. Levando... Quem tá usando 5, 5, 6? O Bruno, né? Ah, você e o Bruno. Putz, mas o tanto que eu peguei 5, 5, 6 aqui, dá pra dropar pra família inteira do Brasil, mano. Ninguém passou aqui, não. Opa, carregadorzinho. Putz, tô lotado de 5, 5, 6, Bruno. Ó, pega aqui, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, Bruno. Ah, tudo aí eu vou levar então, hein. Vou dropar aqui, beleza? Vem cá, eu vou dropar pra você aí. Pô, nem uma mirinha holográfica. Eu tenho uma mirinha laser só. Nossa, eu não vou nem pegar essa merda de bala, mas eu já tô lotado. Opa, capa 2. Ué, eu já te aviso. Eu tenho uma car aqui, mano. Alguém quer car? Car? É. Eu quero, mano. Se alguém pegar, eu quero. Pega aí, eu não gosto, né? Ih, tá fechando aí, hein. É, pega a cara aí que eu já vou vazar, mano. Dá sim. Tá ali no... Aqui, ó, cálculo de cá, ó. Não, eu vou andando, vou andando. Tá ali, ó, Didi, na... Nas mesinhas, nas mesinhas aqui, ó. Nas mesinhas amarelas que eu marquei ali, ó. Nossa, lixão esse lugar. Ô, o William pediu um salve seu aí, Didizão. Ô, William, tamo junto. Ué, mesinha amarela? É, aí por aí, mano. Tá por aí desse lado aí, Didi. Procura aí onde tá a amarela aí que você vai achar, mano. Seu carro, mano. Só vinha dano, Bruno. Vai tomar tanto dano, não. Relaxa. Aquelas casas é safe. Não, Lucas. Vai tomar dano, não. O bagulho tá longe pra carai. Não, cara, tá aqui do meu lado, ó. De bolsa. Não. Achei uma só pra mim. Eu te quero só pra... Putz, fechou longe agora. Ah, cansei do amarelo. Não, achou, mano? Não, eu vou. Não, achei a carro, pô. Achei, achei. Porque eu cansei do carro amarelo. Ah, tá. Eu vou de chevette vermelho. Laranja, cor de telha. Pá, 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 pá. Ei, zona do inferno. O carro, ele faz um drift. Morrer aqui nessa zona. Putz, zona vermelha de novo. Tem muitas aradas. Uh. Haha, moleque. Aprenderam como é que a gente tá suando um carro, né, galera? Nossa, M416, M16. Bola pra caralho aqui. Colete nível 1 também. E é melhor você tomar a cover, Bruno. Tomar cover? Cover. Tomar cover? Pra... Pra era vermelha. Ah, tá. De dia vocês vão acabar a live que horas? Não sei ainda, galera. Pá, 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 pá. Quem quiser ver a live simultânea, tá aí o link, ó. No chat agora. Tá invadiu aqui, viu? Já. Salve pro... Ah, pro nosso clã, né? GPX Sports 3. Tamo junto. Salve, Albert Land, Rogério. Quem que tava pedindo mira aí? Eu preciso de uma... Eu achei uma aqui pra você. Holográfica. Nalgérgico... 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 Não, não. Na realidade, não. A live é... É desligada. Ô, Didi, vem cá. A live geralmente eu faço pra ficar aqui no canal. A não ser que a partida seja muito interessante, igual a última. Aí eu vou levar lá pro canal lá. Já dropei, querido. É, cadê? Aonde? Ué? Vambora. Ah, valeu, moleque. Tamo junto. Vamo, vamo, vamo. Maravilhoso. 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 Cadê o Bruno? É. Perdido aqui. Eu tava bem perdido mesmo. Caramba, então... Salve, ei, Vini. Nossa, William. Jogou demais, mano. O Will Didi. Pelo amor de Deus. Olha, mano. Eu tenho uma mira laser. E capacete e colete só, véi. Um. Não, colete é dois. Ah, tá bom, pô. Eu acho que eu tô sem colete ainda até agora, eu acho. Vai, tinha um colete e um ali na casa, mano. Tô mole. Aí, Bruno. Cuidado, hein. Sai da rua, Bruno. Sai da rua, Bruno. Sai da rua que ele vai te atropelar, hein. Olha aí. Chegou mandando drift aqui. Vai, sobe aí que a gente tem que vazar. Tá longe. Como que tá de gasolina? Tá, mais ou menos na metade, mas pode trazer. Essa live é ao vivo? Não, eu consegui pegar um coletezinho. Colete um. Aqui tem energético aqui, ó. Energético e equipe médica. Vai, você ganha. Eu não consigo, não tenho mais espaço. Estouraram o nosso pneu? Não, desquebrou a paradinha ali. Olha o capa aqui, ó. Capa um aqui, se alguém não tiver. Tá, Andy, o hero, a parada. Aqui, ó. Aproveita e já pega isso aqui, ó, Gigi. Onde que tá, ouvido? Aqui em cima. Ah, tem em cima. Cara, ele aqui. Vou botar aqui só pra falar que tem. Deixa eu ser o silenciador aí, Gigi. Quem tá mecendo o balão? Supressor. Pô, nossa, mano. Aí sim, hein. Caraca, bicho. Bora, que tá fechando já o bichão. Dona vermelha. Tá vermelha aqui também, né? Bora. Bora, hero. Começa a parar também, tá? Bora, Bruno. Eu já tô aqui. Vem, Bruno, vem, Bruno. Tô perdido na casa, tô perdido na casa. Caralho. Caralho, caralho. Vai, Bruno. A gente vai tomar, ó, vai tomar dentro na cara, ó. Tem que dar a mão pra ele, mano. Vai por aí mesmo, Gigi. Vai, segue aí, segue aí. Um pouquinho pra esquerda. Aham. Na realidade, ele é pra direita, meu querido. Não, pra esquerda. Você tá indo errado, você tá indo errado. Você tá indo errado. Mas eu tava fugindo da área vermelha. Meu Deus. Esse carro aí sabe nadar também? Você não vai passar na ponte? Vou passar na ponte. Não sei se você vai direto ou passa na ponte. Nunca entendo. Vai entender que só do outro lado ali, só acampando, mano. Garantido. Acho que não. Putz, é, vai sim, mano. Ah, puta. E aí? Agora que eu vi, eu sei. Mete o pé, mete o pé, mano. Mete o pé, mete o pé. Sai daí, vai reto. Vai, segue. E assim, ó. Segue o fluxo. Ih, rapaz, que é mó... Que é mó nojo pra passar, ó, com esse carro aqui. Segue o fluxo, segue o fluxo. Vambora. Isso aí, segue embora, segue embora. Espera fechar que deu o gol pra próxima calma. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Depois, vai pra direita, sobe as montanhas ali. Vamos descargar que ele drifta demais, mano. Pra caralho. Controla demais aqui no... Pode ir naquele ponto verde lá. É bom. Bem no meio. Só seguir reto aí. Só dar um teco pra esquerda aí e seguir o ponto verde, mano. Acho que tem uns tecos, hein. A gente tinha rebaixado do Didi. Tá como, filho? Bolado. Tem uns tecos ali na esquerda, né? Sabe, Marco Pop? O problema é só o ponto cego. Caso a verde voar, hein? Fica aí embaixo, fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Eu toma. E aí? O carro ali embaixo. O carro parou lá embaixo agora. Vamos descer e pôr cá. Que carro, mano? Não tô vendo nenhum carro, não, mano. Aquele carro amarelo entre duas casas. Ela parou lá agora. Ali naquela casa que a gente ia? Aham. E aí? Olha o energético ali, ó. Olha os caras subindo. Analgésico em cima da parada aí. Os caras já abriram, já. E aí? O que a gente vai fazer, galera? Vai ficar aqui? Vai sair fora? Vocês tem mira pra atirar? Ih, mano. Aqui tá... Eu tenho, mano. Tá bem no centro da parada. Pera aí, pera, pera, pera. Ó o carro aí. Esquerda, esquerda, esquerda. Ó o carro à esquerda. Ó lá em cima lá, ó. Esse lado, em cima lá. Esquerda, esquerda. Esse é o melhor que dá pra ter derrubado o cara da garupa. A gente tava com aquele carro de dois lugares. E aí, galera? Eu não sei se vocês querem vazar daqui. Ficar marcando aqui. É pá, hein? É, aqui é meio... É, no centro, mano. Vamos farmar, vamos farmar. Não, farmar o quê, querido? Vamos embora. Vamos farmar. Vamos farmar aqui, ó. Vamos que o motorista chegou! Ih, é o carro amarelo aqui embaixo. Ah, foi o que eles estão falando o tempo todo, o carro amarelo. Não, atropela, atropela. Pra onde que a gente vai, mano? Só pra saber, mano. Pra borda. Puxa mais a borda. Pode ser lá o verde mesmo. Vocês estão jogando Rainbow Six ainda? Eu tô, mano. Alô, carro na direita. Carro na direita. Full direita. Alô, carro lá. Tá, vamos embora. Ai, carai. Meu Deus, meu Deus. Os caras tão perguntando, tão fazendo live de Rainbow Six. Eu acho que devia fazer, né, galera? Não, dois, tão perguntando aqui no chat, porra. Vocês tão fazendo. O quê? Live de Rainbow Six. Ah, o Vini tava fazendo, né, Vini? No início. Tava assim. Caralho, cara. Fala, Felipe. Ih, aqui vai dar merda, mano. Aqui tem gente aqui, mano. Não, vai, mete o pé, mas tá. Vai da casa. Tomei um picô, eu acho. Tomei outro picô. Tomei outro picô. Tomei outro picô. É da casa, é da casa, é da casa. É da casa, Vini. Morri. Que casa, mano! Ficou só meu corpo aqui. Não é, não é. Não vai dar, né, filha da puta. Beleza, beleza. Beleza. Dirige que nem um cuzão. Volta lá, Felipe, pra pegar o Bruno, mano. E deixa meu cadáver aqui, né. Não, vou morrer, pode, não precisa voltar, não. Seu lixo, Vini lixo. Isso é um cocô, Vini. Nossa senhora, mano. O cara falou que não ia dirigir, você pegou a direção. Dirigir mal pra caralho. Tá na direção da bala, porra. Ó, tem nego aqui, hein. Direção da bala, tudo que é cabeçudo. Ah, você é burro demais, velho. Viu que eu caí lá e acelerou o bagulho, velho. Doente. Tomara que vocês explodem esse carro aí. O terceiro precisa morrer aqui. Que isso, amigo? Tá adotando pra você, mano. Ah, cacete. É muito bom isso, mano. Na moral. É? Mano, eu dirijo muito. Você é louco. Sai fora, olha isso. Não, você só pode estar brincando. Mas você tá levando de novo pro meio do tiroteio. Eu não sei pra onde você quer ir. Ninguém fala nada, mano. Ué, eu tô andando. Ninguém fala nada. Marquei aqui, ó. Marquei o vermelho. Vai pro vermelho. Vai pro vermelho. Fica aqui, ó. Ih, tem nego ali. Tem nego ali. Tomara que tenha mesmo. Tem todo mundo aí. Não, vou lá, mano. Tem gente na pedra na esquerda aí mesmo. Não, vou lá matar. Vou lá matar. Direita, direita. Ah! Ele vem, eu não vi, mano. Ele vem, eu não vi, mano. A gente falou, mano. Vai pra casinha, então. Vai pra casinha agora. Vai pra casinha, caceta. Vai parar aqui pra gente tomar tiro? Acho que os caras estão aqui. Geronimo. Nossa, nossa, bicho. Caralho. Caralho. Caralho, velho. Vocês são muito burro, velho. Isso, fica aí no Pai do Morro que vocês vão ser oferenda de Imanjá aí nessa praia, mano. Fica aí, velho. E vai ser mesmo que os caras vão vir ali por cima ali, ó. Vocês vão ser oferenda de Imanjá ali agora, mano. Já nessa praia, já. Mano, na moral, cara, na moral. Esse vinho não tá possuído, cara. Você é louco. Moleque, eu já tô muito dirigidor, velho. Pula na frente, muito lá na frente, né? Caraca, Bênix. Cê tá na cabeça. Mano, eu tô dirigindo muito hoje. Bota na minha mão que é sucesso, velho. Misericórdia. Que porra foi essa, mano? Minuto do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. Alguém me ajuda que essa live tá foda hoje, mano. Na moral. Agora cadê o cara? Vem se o carro... Correr a pé aí agora, se fodeiro. Não, isso deu mal, mano. Eu tiro o carro. Relaxa. Olha o que você, filho. Eu tô motorista, relaxa. Ih, galera. Esse par... Esse par não vai dar não, hein. Ai, já era. Cara, eu tô tipo o Jerry hoje, mano. Hoje tá foda. Vou assistir o Vini, velho. Eu quero ver a morte dele. Foi aquele cara que tava ali na esquerda ali. O problema é ele agora, mano. Não, mas ele abriu pra esquerda, mano. Ele deve estar correndo ali. A Luana falou que vocês vão fazer serviço de loot e delivery ali. Vai, não. Mas pior que vai mesmo. Não, com certeza. Sem dúvida, cara. É assim que é legal, mano. Porra, só emoção. Só alegria, adrenalina. Porra, qual que é a graça de... Alegria e adrenalina eu não vi ainda não, mano. Eu vi, cara. Porque eu vi pra caralho. Cagou no time. Puta que pariu. Eu ri demais, mano. Tem. Capacete diminuiu o trompeuco. Tem o que, ô Riro? Moleque, tu é cabelo... Aqui, 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 aqui. Tá lá. Olha os caras, mano. Olha os caras. Nossa. Olha caramba. Nossa, os caras ficaram perdidos. Ah, olha isso, mano. Olha lá, tem um cara na árvore da esquerda. Esquerda, esquerda, Vini. Esquerda. Esquerda, mano. Olha pra esquerda. Olha pra esquerda, burro. Não, mongoloide. Na outra árvore da esquerda. Quinze, quinze, quinze. Quinze, quinze. Na árvore do quinze, Vini. Para de jogar essa merda aí que tem ninguém vivo aí mais, porra. Olha o cara te pôrrando na outra árvore lá, o simpecil. Tô vendo. Calma, 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 calma. Calma, moral. Tem sim, Vini. Tem lado direito e lado esquerdo. Também, Blake. Tamo junto, Blake. O cara tá de capa 3, mano. Parecendo um Iron Man. E é outro cara subindo no morro do seu lado aí. Faleceu. Vini hoje. E morreu. Vini hoje não tá pro background, mano. Mano, hoje eu não tô. Hoje eu não tô pro background não, velho. Hoje tá foda. Tchau.